Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo você terá 8 horas com o Grabovoi para o amor e o romance, com o tom binaural teta na frequência 528 Hz, também conhecida como a frequência do amor. Lembre-se que tudo no universo é feito de energia, e a ressonância é uma das formas de influenciar essa energia para conseguir o que quiser. Assista esse vídeo o máximo de vezes que puder, e enquanto o assiste, sinta-se uma pessoa amada, que é feliz no relacionamento, que dorme e acorda feliz ao lado da pessoa amada todos os dias, e se sente grata por ser tão abençoado assim no amor. Quando você sente um sentimento bom, seu coração emana ondas eletromagnéticas que também influenciam não só as células do seu corpo, mas todas as coisas à sua volta. Isso é algo já provado pela ciência. Crie o hábito de sentir-se uma pessoa amada, feliz e realizada. Sinta, porque mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Quer receber mais vídeos para te ajudar a reprogramar sua mente e mudar sua vida? Então, inscreva-se no canal, e deixe nos comentários um tema de reprogramação que te ajudaria em sua jornada. O Cinta Positivo foi feito para ajudar as pessoas, e boa parte dos nossos vídeos são pedidos pelos próprios inscritos. Boa meditação, e sinta positivo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado, eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito, eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romãs. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos amados. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos româns. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romãs. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romantos. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romãs. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos românticos. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romanos. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romãs. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. 3, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e tensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos românticos. Deus, três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado Deus por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos amantes. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu só namoro pessoas bonitas e inteligentes, que nem eu. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu permito que o amor entre na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu relacionamento. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Deus me fez para ser amado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. 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 Três, oito, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, cinco, seis, sete, nove, quatro. Três, oito, 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 seis, sete, nove, quatro. Três, 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 sete, nove, quatro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL